Muito obrigado Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes de Comissão, a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios e restante equipas, Srs. e Srs. Deputados. E quero saudar a Associação Nacional de Municípios pela persistência na defesa do poder local. As conquistas que têm sido alcançadas devem-se exatamente a esta persistência e a esta perseverança. E sim, temos que saudar o cumprimento da fórmula de cálculo da Lei das Finanças Locais, mas temos mais ainda que prognar para que nunca mais volte a ser abandonado esta fórmula de cálculo. É que, como já foi aqui dito e bem, relativamente ao ano 2024, ela representa um aumento de 16,6% que constitui uma transferência adicional de 606 milhões de euros para os municípios. Foi também referido como muito positivo e nós assim o consideramos o fim das contribuições dos municípios para a DSE e nas conclusões a Associação releva que a proposta do OE24 apresenta medidas muito positivas para os municípios, destacando-se as transferências, os critérios de distribuição utilizados, bem como o fim das ditas contribuições para a DSE e o SNS. No fundo, quer o Fundo de Centralização, quer a participação dos municípios nos impostos do Estado, quer ainda o fim das contribuições para a DSE, constitui um aumento significativo do financiamento disponível para os municípios. Relativamente às questões que foram levantadas sobre os limites indevidamente, eu entendo muito bem a preocupação que a Associação Nacional dos CIPES tem com isto, mas a história tem-nos mostrado que, quando não há nenhuma limitação, caem-se em excessos e desequilíbrios que depois motivam e justificam intervenções centrais restritivas. Mas, para concluir, Sra. Presidente, eu queria deixar aqui um desafio relativamente a uma matéria que não tenho visto ser abordada, mas que era bom que começasse a fazer algum caminho, que é a questão do Fundo de Apoio Municipal e o que é que se há de fazer ao Fundo de Apoio Municipal. Ele foi criado num contexto de dificuldade municipal em 2014, foi alimentado a partir de orçamentos municipais e muitos municípios só com contribuições líquidas e, portanto, é preciso rever os objetivos e as causas que o Fundo de Apoio Municipal deve defender. Muito obrigado. Obrigado.